Devagar, hein? Lice? Olha pra frente! Muito bem! Bom dia, titias! Hoje é sexta-feira, hoje é dia de rodízio aqui pra mim, então a gente chegou cedo, conseguimos chegar 5 minutos mais cedo. Esses dias eu tenho chegado 7h15 aqui na escola, tenho chegado muito atrasada por causa do trânsito. Tá tendo obra ali perto de casa, na avenida que eu moro, e tá tumultuando o trânsito todo, então a gente tá chegando super atrasado. Niki tá aqui agoniada pra descer, Alice, bom dia! Tá muito friozinho hoje, tava 14 graus quando a gente saiu de casa, né filha? Sim. É, agora ela tá ali de casaquinho bem quentinho, de chapéuzinho, tudo, né filha? E hoje é sexta-feira, quem você trouxe pra escola hoje? Isso daqui! Trouxe a bolsa, e quem? A Little Pony! Ai, tá na onda da Little Pony! Olha, se o tema da festa dela não fosse Patrulha Canina, com certeza seria My Little Pony! Ela tá num amor, né Little Pony, que tá demais! Né, meu amor? Aham! Ela se chama Herit, isso! Ela se chama Herit, isso! E é isso! Eu vou hoje com a minha mãe lá na 25, eu tô super ansiosa, porque a gente vai comprar um monte de coisa pro aniversário da Alice, né? Pretendo! Eu tô fazendo um vídeo separado pra contar tudo pra vocês da organização da festa da Alice. Algumas ideias, enfim, algumas coisas que a gente tá vendo. Vai ficar muito legal, nós conversamos ontem com a decoradora, enfim, depois eu vou contar num vídeo à parte, tá? Bom, eu vou descer, porque o Nick tava chorando que ele queria descer, e eu gosto de chegar mais cedo, a Alice fica conversando ali com as amiguinhas dela, enfim, é bem gostoso. Ah, e ontem a feirinha foi muito boa, a de quinta-feira, eu tô mais animada. Antes a feirinha de quinta tava muito fraca, agora ela melhorou muito, os clientes já tão começando a me descobrir, e tá bem legal, tá bem legal. Tô super feliz com essa nova feirinha. Foi super corrido, né? Mostrei no vídeo anterior a correria que foi. A semana tem sido muito corrida, segunda e terça com encomenda, quarta e quinta com feirinha. E sexta-feira é o dia que a gente dá uma folguinha, né? Porque ninguém aguenta tanto tempo, é bem cansativo, tá? E é isso, gente. Eu vou descer, depois eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. Um beijo e um ótimo final de semana, né, filha? Eu não sei ainda o que a gente vai fazer no final de semana. Provavelmente o de sempre, no shopping. Né? Então tchau. Até daqui a pouco. Aí você chega em casa, né, na casa da minha mãe. Vem aqui. Vem aqui, seu sem vergonha. Vem mostrar o que você fez. Vem aqui. Vem mostrar o que você fez. Olha aí. A gente deixa três crianças sozinhas e olha. Olha o resultado. Olha a sujeira que essa criança fez. Olha. E é o Nick que faz isso. Não é a Thalia, não é a Cindy. É esse sem vergonha. É esse sem vergonha. Olha, sabe o que você fez coisa errada? Não vai dar tempo de fritar pra você. Mas era pra ter feito isso ali? Hein? Seu sem vergonha. Você vai comer na sua casa? Oi, pessoal. Voltamos da 25. Agora vai ser rotina. Toda sexta-feira a gente ir lá pra comprar as coisas pro aniversário da Alice. Tá tudo ali. Eu vou fazer um vídeo separado falando. Não sei se esse vídeo que vocês estão assistindo agora vai ser antes ou depois do vídeo de aniversário. Provavelmente o vídeo de aniversário vai ser antes, porque já tem algumas coisas gravadas. Bom, eu comprei meia calça pra Alice. A Alice tava precisando. Eu peguei uma rosa e uma branca. Né? É, 20 reais cada uma. Eu comprei numa loja de fantasias, né? Que ela tava precisando. Porque as dela tinha rasgado. Provavelmente no dia da festa eu vou colocar uma dessas duas aqui por baixo da fantasia, tá? Eu comprei de novo esse cavaletezinho aqui, porque eu tenho dois e eu amei. Isso aqui fica muito legal pra colocar em cima da mesa, da feirinha. Então eu comprei um pra mim e dois para as minhas amigas. Elas gostaram tanto que elas pediram igual. Aí eu aproveitei e comprei. Foi 7 reais cada um desses. Ai, muito lindo, gente. Eu tô apaixonada por esse cavalete. Comprei várias canetas coloridas pra escrever nelas. Ficou, ficou, nossa, muito legal. Bom, comprei esses brinquinhos baratinhos. Ai, gente, não repara, minha unha, minha unha tá horrorosa. É, paguei 10 reais. Esse conjuntinho com 1, 2, 3, 4, 5, com 6 brincos. Ó, 10 reais. Olha que gracinhas. Aí eu peguei esse daqui. Esse aqui é mais pra um dia de sair mesmo, né? Ele brilha. Esse aqui foi 8 reais. Esse daqui faz muito tempo que eu não uso brinco, assim, de argola. Achei muito bonitinho. Esse aqui é mais pra sair. E também essa correntinha aqui. Adoro correntinha. Adoro. Essa daqui foi 9,99. 10 reais. Então, essas são as bijus que eu comprei. Eu vou dar um jeito nas minhas. Aí, claro, eu tive que comprar pra Alice também. Então, eu peguei esse daqui. Da Ribondash pra ela. Que ela tá na fase dos pôneis agora, né? Então, eu peguei essa pulseirinha aqui. Já tirei tudo. Mas foi tudo baratinho. Tudo não passou de 5 reais. Esse aqui deve ter sido, acho que 5. O anelzinho, acho que foi 3. Olha que lindo. Que lindo. Um anelzinho. Esses arranjinhos pra cabelo. Esse aqui foi 2,99. Achei muito lindo. E peguei esse aqui também, olha. Achei o máximo esse daqui. O máximo. Dois óculos. É grampinho, né? Um grampinho também pra cabelo. Adoro colocar isso no cabelo da Alice. Esse foi o que eu mais amei. Olha. Que coisa mais linda. Parece um mini chapéuzinho. É um mini chapéuzinho, né? É só colocar assim também com grampinho. Nossa, ficou lindo no cabelinho dela. E esse conjuntinho aqui. Ela tem bastante pulseirinha assim. Ela adora. Olha. Né? Aquelas de colocar. Não é só pra colocar. Pra criança tirar. Ela adora miçanguinha. E esse colarzinho aqui. Que fazia coleção. Uma gracinha, né? Muito bonitinho. Então, essa foi as nossas comprinhas. Sem ser de aniversário, tá? Porque de aniversário foi o que eu mais gastei. Foi o que eu mais comprei. Mamãe! Deixa eu ver, meu amor. Deixa a mamãe ver. Olha aqui pra mamãe. Vem cá, neguinho. Deixa eu ver. Olha o rabinho. Nossa, ele não cortou o rabo dele? Cortou. Cortou a unha? Cortou. Niki! Ai, que coisa linda! Niki, Niki, olha. Aqui, papai, papai. Olha aqui, meu amor. Papai, papai. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Olha alguém doido pra descer. Acorda, Alice. É Niki. Acorda, Niki. Acorda ela. Bom dia. Oi, Niki. Você quer descer, meu amor? Vai chorando que ele quer descer. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Um final de semana gostoso. Não fizemos grandes coisas, não. Só demos uma passadinha no shopping. Compramos algumas coisinhas. Caluca, nem mostrei pra vocês. Não gostei. É... Fomos na casa dos meus pais. Almoçar ontem. Sem muitas novidades. Só ficamos, assim... Assim, programar família mesmo. Aí, hoje, na segunda-feira, é dia de encomenda. Dia de fazer compras. Não sei se a gente vai hoje ou se a gente vai amanhã. Ainda a gente tá decidindo. Acabamos de chegar na escola. Tô uma atrasada pra variar por causa do trânsito. O sol resolveu sair. Tá calor... Vai fazer calor. Hoje de manhã não estava. Na hora que a gente saiu, tava 14 graus. Mas hoje a máxima vai chegar a 31. Olha que loucura. O tempo aqui é muito maluco. Ó. Vamos? Sim. O tempo aqui é muito doido. Eu tô de blusa de lã, mas daqui a pouco eu já vou ter que tirar. E é isso aí. Eu vou levar a Lícia pra escola e depois eu volto pra gente conversar. Beijo. Até daqui a pouco. Esses são os produtos de limpeza que eu comprei hoje no mercado. Eu queria mostrar pra vocês. Eu tenho gostado bastante dessa marca aqui. Comprei esse desinfetante PIN Urca antibacteriano. Vamos ver se é bom. Eu uso bastante pra limpar o corredor ali na água de limpeza do Nick. Esse daqui que eu mostrei o preço, né? Tava 3 e pouco. Não lembro agora. Tô apaixonada por isso. Isso aqui é muito bom. Então eu vou... Já tenho uma embalagem agora pra poder colocar esse refil aqui, né? Detergente. Gosto muito dessa marca aqui, do Minuano. É o que eu mais utilizo de detergente. Comprei o Downy pra experimentar. Eu tô pensando em já deixar ele diluído no litro do amaciante. Ao invés de deixar assim concentrado. Não sei. Vamos ver. Tá dizendo que rende 2 litros? Eu vou ver se eu faço isso. É esse daqui, Uau. Pra piso, pra piso laminado. A gente gosta muito dessa marca aqui. Desse produto aqui pra limpar o piso laminado. Dá super certo. E eu comprei o Ariel. Ariel líquido. Tava com preço bom também. E vamos ver se eu consigo substituir o Omo. Eu acho bem difícil, mas vamos ver. Pelo menos o cheiro dele é muito gostoso. Vamos fazer um teste. Comprei também esse limpador aqui. Perfumado. Na Marcoal. Nunca tinha comprado. Achei bem legal a tampinha. Olha que bonitinha. Eu comprei porque eu tenho usado muito caso de perfume. Esse aqui faz muito tempo que eu não uso. Vamos ver se vai dar certo. E comprei também esse sabão em pó brilhante. Não tenho mais gostado de usar sabão em pó. Mas vamos ver se... Vamos ver se esse daqui não vai ficar manchando minhas roupas que nem tenho manchado ultimamente. E é isso. De produto de limpeza foi só isso que eu comprei hoje. Além do papel higiênico, guardanapo, papel toalha, sabonete e pasta de dente aqui. Eu já guardei. Eu já guardei. Obrigado.